Finalmente tem em mãos a base Serum de Natura Una, ela é super bem falada aqui no YouTube. E hoje eu vou testar junto com vocês pra ver se ela é pra stembe toda. Se você não me conhece, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao meu canal, eu me chamo Amanda. E pra quem não sabe, pra quem não me acompanha no Instagram, recentemente eu estive lá em Cajamar, na fábrica da Natura, a convite deles pra conhecer todo o centro tecnológico e participar da campanha Meu Vermelho. Vamos começar então, vou começar pela base Nudme, porque eu também recebi o corretivo Cushion Nudme, da mesma linha de Natura Una, e também o pó compacto, então eu vou tentar utilizar todos os produtos aqui nesse vídeo, claro, com um foco maior na base. Vamos passar rapidamente pelas propostas da base e informações gerais. Valor dela, R$ 139,90, volumetria de 30ml, ela tem uma embalagem de vidro fosco, com conta-gotas, quantidade de tons 24, propostas e promessas da base ou da marca. 24 horas de duração com efeito Nudme natural, como uma segunda pele sem craquelar. Fórmula tecnológica que deixa a pele respirar naturalmente, com um complexo oxigênio. Textura ultra leve, com cobertura customizável, com tecnologia de pigmentos que protege a pele, pele dos danos causados pela luz azul. Para todos os tipos de pele, exceto acneica. E o tom que eu recebi, que eu acabei escolhendo lá, que eu também vou falar um pouquinho mais sobre isso, é o tom 27N. Eu não sei se vocês repararam durante a apresentação do frasco, mas aqui também está escrito alta cobertura. Então, além da proposta de cobertura customizável, aparentemente ela chega numa alta cobertura, e eu vou testar isso hoje também. Recentemente eu testei uma outra base serum de uma outra marca, então assim, a minha expectativa está super alta em relação a essa de Natura 1. Coloquei aqui numa plaqueta, ela é extremamente líquida, ela parece uma aguinha. Eu, que adoro me sujar, tenho que tomar o maior cuidado do mundo. Então eu vou pegar um pouquinho aqui, ó, e vou aplicando assim no rosto. Vocês vão perceber que o tom está escuro. E agora eu vou contar a minha escolha de tom, lá na Natura Una, né? Lá na fábrica da Natura. Eu fui em março, lá pra São Paulo, e eu estava bem bronzeada. E pro evento, claro, como eu ia fazer material, gravações e tudo mais, eu estava maquiada. Então quando eu fiz o teste da base, eu fiz no colo e não no rosto. E eu estava com o colo bem bronzeado, porque eu treino ao ar livre, então eu pego bastante sol. Eu apliquei vários tons no colo, e o que mais se mesclou no meu colo foi esse daqui, que é o 27N. Ele ainda está um pouco parelho com o meu colo, ele ainda some um pouco no meu colo, eu ainda estou com o meu colo levemente bronzeado, está um pouco menos do que em março, porque o verão já está indo embora, né, gente? Porém, dá pra ver que em relação ao meu rosto, o tom está bem diferente, né? A espalhabilidade dessa base é nota 10. Não tem, assim, um porém sobre a espalhabilidade, porque também a textura dela, a consistência dela facilita muito nesse quesito, né? Ela é extremamente líquida, fluida, então é muito fácil fazer a aplicação dela e muito rápido. Eu não utilizei nem metade do que eu coloquei ali na plaqueta, que foram duas chuchadinhas no conta-gotas, vamos dizer assim, duas apertadinhas no conta-gotas, eu coloquei ali na plaqueta. E eu acho que já fez uma cobertura muito bonita, muito decente. Pra mim, já chega numa cobertura média, dá pra ver que eu tenho colorações, eu tenho sardas, eu tenho um pouco de olheira, né, um pouco de coloração, não é uma olheira muito profunda, e eu sinto que já deu uma boa uniformizada no tom da minha pele. Agora vocês devem estar pensando por aí, né? Amanda, onde é que você tava com a cabeça quando você escolheu o tom 27M? Acontece nas melhores famílias, viu gente? Vamos analisar a primeira camada. Pra mim, cobertura média de respeito, porque eu já vi uma cobertura e uma uniformização das características da minha pele de forma bem eficiente. Pra mim é uma cobertura até que me agrada, eu não busco alta cobertura com esse tipo de produto, então, sinceramente, pra mim, tá muito bom. E ela adere tão bem na pele, tão bem, que é muito doido, assim, porque algumas bases, principalmente no meu nariz, elas ficam sambando, eu tenho dificuldade de aderência de base no meu nariz. E esse tipo de base tem uma aderência muito fácil. Então, pra você que tem nariz super liso, assim, como o meu, talvez seja uma boa opção pra você testar. Aqui o lado já tá um pouquinho mais sequinho, ainda não secou 100%, quando a aplicação está recente, o vício é um pouquinho maior e o vício, ele vai ficando um pouco mais controlado. Ele ainda existe, ele ainda está aqui, mas ele fica um pouquinho mais controlado do que o lado recém-aplicado. Como eu utilizei tudo, eu coloquei um pouquinho mais aqui na plaqueta pra fazer a tal de cobertura construível e tentar chegar numa alta cobertura. Repetindo. Pra mim, a cobertura média tá de bom tamanho, do jeito que tá de bom tamanho, porque a gente ainda aplica corretivos e tudo mais. Mas como está escrito na embalagem alta cobertura, vamos ver o que acontece com a segunda camada de produto. Eu não sinto que o produto tem alteração de cor após secar, que o pessoal chama de oxidar, né? Vocês estão vendo que o tom entra basicamente o mesmo. Aumento de cobertura. Aqui eu senti que já sumiu tudo. Então sim, eu acredito que ela chega em uma alta cobertura, assim, pelo menos na minha pele, nas condições da minha pele, o que precisa cobrir, ela chegou em uma alta cobertura. E olha, conforme ela vai secando, o acúmulo nas linhas finas é mínimo. Você só é... Você só consegue enxergar, só é perceptível se você puxar a pele. Vou fazer a mesma aplicação de segunda camada do outro lado também, pra ser justa. Gente, no vídeo eu tô muito umpa-lumpa, né? Misericórdia. Ai, Amanda! Meu Deus! Descer pro pescoço, né? É o jeito. Não pode me dar crise de riso agora. Não! Vocês também devem estar se perguntando, Amanda, por que tu não fez a correção de cor? Sim, eu poderia fazer a correção de cor. Mas a gente sempre adiciona outros tipos de produtos pra fazer a correção de cor. Seja corretivo, outra base misturada, enfim, corretores, né? BT Velvet. Tudo isso eu poderia utilizar pra fazer a correção desse tom e deixar o tom mais próximo do meu tom atual. Porém, poderei interferir na performance, desempenho e acabamento do produto. E como aqui é uma resenha da base, Nudmi de Natural Una, eu não quis interferir na formulação original dela, adicionando outros produtos. Por isso que eu não fiz a correção de cor. Estou aqui dando risada junto com vocês. Agordei alguns minutos pra ver se ela fica com um toque sequinho. Primeiro eu vou com a mão. Ela aparenta estar sequinha, não vejo ela transferir aqui... Não vejo ela transferir aqui pra minha mão. Mas papel higiênico é mais eficiente nesse sentido de teste, né? Então, ó, papel não gruda. Isso já é um bom sinal. E eu não vejo nenhum tipo de transferência aqui no papel. Do outro lado, tá mais recente a aplicação. Já eu sinto dar mais um grudinho, então... Quanto mais tempo você esperar, melhor. Claro, você não vai esperar meia hora, é coisa de minutos. Então ela fica com um toque bem sequinho. Não vejo nenhum tipo de transferência. Pra quem tem pele seca, provavelmente não vai precisar selar essa base. Pra quem tem pele oleosa, vai de cada um. Claro que região também vai influenciar. Regiões muito quentes, úmidas. Se você sente que tua pele fica muito pegajosa, que você sente a umidade no teu rosto, aí provavelmente você vai precisar recorrer à selagem. Eu realmente amei o acabamento dela. Ai, sério. Testem base serum, gente. Vocês precisam conhecer base serum. Seja natura, seja... Enfim, precisam. Porque base serum tem sido a minha religião, tá? E eu vou espirrar. E detalhe, mesmo ela secando na pele, não vejo acúmulos, não vejo acraquelar, ela ficar com uma aparência feia, ela ficar rígida na pele. Porque algumas bases, quando secam, ficam rígidas, ficam desconfortáveis. E essa é uma base que você realmente esquece. Esse é um tipo de base, né? Que você realmente esquece que você está maquiada. Vamos avançar, então, para o corretivo Cushion Nude Me. Tem mais de um tipo de corretivo nessa linha de Natura Una. Tem também com o aplicador convencional. E eles me enviaram esse daqui, que é o Cushion. Que tem uma almofadinha... Ai, coceira. Uma almofadinha aqui no aplicador. Vamos também à ficha técnica, para ser bem completa, né? Valor R$85,90 o corretivo. Eu achei um pouquinho salgado. Mas está na promoção nos faixas da Natura. Com valor de R$63,90 no dia que eu estou gravando. Hoje é dia 19 de abril. Volumetria 12ml. Embalagem é uma bisnaguinha com uma almofadinha de aplicador. Almofadinha Cushion. Quantidade de tons 12, propostas e promessas. Assim como a base, 24 horas de duração. Cobertura customizável com tecnologia anti-fadiga. Que auxilia na suavização de bolsas e olheiras. Protege contra os efeitos da luz azul. E previne o envelhecimento precoce. Natural como uma segunda pele sem craquelar. Não acumula nas linhas e tem hidratação por 24 horas. Essa questão da tecnologia anti-fadiga. Acho importante salientar. Que é porque tem na sua composição cafeína, manteiga de cacau e um complexo anti-antioxidado. Que é exclusivo de Natura. E 73% dos ingredientes são de origem natural. O tom do corretivo eu já acho, se eu me recordo bem. Eu acho que eles me enviaram errado. Eu escolhi o 24N lá na fábrica. E eles me enviaram o 27N que é do mesmo tom da base. Eu já testei ontem e olha. Que corretivo, hein? Olha a textura desse corretivo. Lindo, 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 lindo. Muito fácil de esfumar. Muito fácil de espalhar. E essa almofadinha também é bem gostosinha de fazer a aplicação. Achei tão prático. E agora espalho com a própria esponja da base. Não vou ter muito trabalho porque o produto já é aplicado com a almofadinha do corretivo. Então é só pra esfumar as bordas, dar acabamento e tirar um pouco do excesso. Olha que acabamento bonito de corretivo, né gente? Belíssimo. Belíssimo. Eu apliquei um pouquinho de blush porque agora eu vou selar algumas áreas. Eu sinto que essa base de serum na minha pele, em algumas áreas, ela não fica 100% seca. Porque eu sinto que ela dá uma leve transferidinha. Ela fica sequinha em algumas áreas, como por exemplo essa parte mais externa. Vocês viram que ela não transfere. Então essas regiões, principalmente a região central do rosto, eu vou dar uma selada com um pó solto. E agora eu vou dar uma compensadinha. Acabei pegando um pó solto um pouquinho mais claro pra ver se eu consigo compensar um pouco o tom dessa base, né? E só pra mostrar pra vocês, ó. Zero acúmulo, tá? Coisa linda de se ver. Por incrível que pareça, eu vou fazer a selagem com a mesma esponja que eu apliquei a base e o corretivo. Eu gosto muito de fazer isso. Não tem muita influência na cor, mas a esponja está levemente umedecida e o pó não fica com um aspecto tão seco na pele. Eu consigo selar e ele não pesar a minha pele, não ficar com aquela cara de pó. E por que eu estou fazendo uma selagem mínima dessa base? Porque como eu comentei com vocês, eu já testei uma outra base serum. E já tem muita gente me pedindo pra eu fazer comparação dessa outra base serum com essa daqui da Natura Una. Porque são propostas muito parecidas. E a base serum da outra marca que eu testei, eu consigo utilizar sem selagem. Eu selo somente abaixo dos olhos porque eu utilizei corretivo. No restante do rosto eu consigo utilizar essa base sem selagem por mais de 10 horas e ela não abre, ela não sai. É uma coisa absurda. Então como eu sei que tem gente já esperando essa comparação, principalmente de durabilidade, eu estou tentando fazer o mesmo tipo de aplicação selagem. Outro produto que veio na mesma caixinha, mas que eu não vou utilizar hoje por causa da proposta do vídeo, é o pó de Natura Una, também da mesma linha, linha Nudmi. Vem o refil e o estojo. Eu também recebi no tom 27N, já coloquei ele aqui dentro. Tão bonita a embalagem. Se você não conhece a embalagem, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ele tem essa parte espelhada por fora. O refil vem à parte, que eu acho muito bacana. Eu sempre gostei dessa proposta de refil de Natura Una. Inclusive, fica aqui a curiosidade. Pra quem não sabe, eu fui revendedora de Natura por muitos anos, viu gente? Por muitos anos. Ó, o pó já tá aqui dentro. E aí vem um espelho grandão aqui dentro também. E aí você tira o refil por aqui, ó. Depois eu testo o pó à parte pra vocês. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários. Finalizei a pele, na verdade nem apliquei muita coisa. Só apliquei um pouco mais de blush. Só fazer um trisco de iluminador. Um trisquinho mesmo, porque eu não quero influenciar no vício, no glow da base. Então foi bem pouquinho mesmo. Agora são 10h30 da manhã. Retorno bem no finalzinho do dia, já à noite. Pra mostrar pra vocês a resistência, a durabilidade. E as minhas considerações finais sobre esses produtos de Natura Una. Agora são 20 horas e 37 minutos. Completei 10 horas de uso. Agora vamos lá. Você olhando a essa distância. Não dá a impressão que a pele está a mesmíssima coisa de 10 horas atrás? Gente... Vamos pro zoom. Mas confia que o negócio tá bom, viu? Então vamos lá. A base, ela ficou com um toque sequinho. Ela permanece com um toque sequinho após 10 horas de uso? Sim, ela tá bem sequinha em praticamente todas as regiões do meu rosto. A única região que eu visualizo um certo brilho é no nariz. Mas era de se esperar, né? Inclusive no nariz já é visível a oleosidade. Esse brilho que eu percebo, principalmente nessa região, aqui da aba do nariz, é a oleosidade já se apresentando. Mas eu não visualizo acúmulos. Você vê que a base, ela não fez aquele acúmulo... Aquele acúmulozinho, aquele gruminho, né? Não tem nem desse lado, nem do lado de cá. Ela também não tá abrindo. Eu não vejo a oleosidade assim expulsando a base do rosto. Isso também já é um ponto positivo maravilhoso. Avançando pra outra região do rosto, hoje eu suei umas 3, 4 vezes no bulso porque eu gravei outros conteúdos. Então era ligoar, desligoar. Porque aqui ainda não decidiu como é que vai ficar o clima, sabe, gente? Então esquenta um pouquinho, esfria. Esquenta, esfria. E aí, né? Conforme eu fui fazendo também detalhamentos da maquiagem, daquela transpirada marota, né, querida? E aí eu transpirei pelo menos umas 3 vezes no bulso. E ó... Não teve nenhum tipo de abertura. Eu esperava a pele absorver aquele suor e depois eu vinha só com um pouquinho de papel. Não vi a transferência no papel. E a base não abriu em nenhuma das vezes que eu transpirei no bulso. E mesmo ela estando sequinha, com um toque sequinho, você vê que é uma base que ela não resseca a pele. Ela não envelhece a pele. Ela não fica com aquele aspecto craquelento. A pele está completamente fina, com o mesmo acabamento. Não tem perda de cobertura. Eu sinto que a cobertura que eu atingi logo quando eu fiz a aplicação da base ainda permanece. Inclusive, a cobertura do corretivo permanece aqui super digna. E o mais importante, né, tirando a questão do nariz, que eu sei que muita gente espera essa questão da base abrir ou não no meu nariz, porque muita gente se identifica. Amanda, e nas linhas de expressão, como está a situação? Está extremamente digna? Aonde? Gente, cadê os acúmulos? Não existem. Olha lá. Eu já esperava esse resultado, porque ela é uma base extremamente fina. Mas é importante ter esse tempo de uso para mostrar para vocês o que eu já esperava de resultado. Abaixo dos olhos também, já ponto positivo também para o corretivo, não só para a base. Olha o corretivo. Cushion de Natura Una também, ó. Perfeito. E pontuando tudo isso, agora eu estou aqui com o nosso amiguinho papel higiênico, porque eu vou encostar esse papel higiênico na pele, para ver a questão da transferência, principalmente no nariz, porque aqui eu já visualizo a oleosidade, né? Antes de chegar lá, só para mostrar para vocês a lateral do rosto, olha lá, tá? Para mostrar que realmente a base está sequinha, ela tem o viso, mas está tudo nos trinques, tudo no lugar. E eu não retoquei a maquiagem ao longo do dia, tá? É importante salientar, porque às vezes tem gente, ah, mano, mas você retocou o pó. Não. Nariz. Vou abaixar um pouquinho aqui a luz, para vocês verem bem. Ó, isso daqui foi o que saiu do nariz. Olha a situação. E mesmo encostando, não ficou feio, né? Ela não se solta tão facilmente da pele. Então assim, Natura, amada, pega o meu dinheiro. Enfim, em relação a custo-benefício, eu acho que são produtos que valem muito a pena, porque você não precisa de uma grande quantidade para conseguir um resultado maravilhoso. A única coisa que me deixou um pouco curiosa, que lá na descrição da base, está escrito que eles indicam a base para todos os tipos de pele, exceto para a pele acneica. E eu fiquei pensando, por que será? Então se alguém souber, deixem aqui nos comentários. Infelizmente, chegou o momento do vídeo que eu tenho que me despedir de vocês, porque a resenha acabou. Agora eu quero saber de vocês, se você já testou a base Nudmi de Natura Una. Deixe aqui nos comentários o seu feedback, porque ele vai agregar bastante para a nossa discussão. E se você é novo, ou nova por aqui, caiu de paraquedas, me conheceu através desse vídeo, pense em se inscrever aqui no canal, e ativa também o sininho de notificações, para o YouTube te avisar sempre que eu postar um vídeo novo. Deixem o like, porque ele também é muito importante. E acho que é isso por hoje. Um grande beijo para vocês, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí